A Excellent Global, fundada no Japão em 1991, tem como propósito pesquisar o processo de aprendizado do idioma estrangeiro e, desde sua fundação, já treinou milhares de alunos em suas mais de 200 unidades em todo o Brasil e nos Estados Unidos. Nossas salas temáticas são climatizadas, acusticamente isoladas e equipadas para favorecer o aprendizado acelerado do idioma. Há quase 20 anos em Uberlândia, nossas duas unidades atendem alunos que buscam conhecimento básico, intermediário, avançado ou que desejam alcançar objetivos específicos, como a preparação para os certificados internacionais de proficiência. Com nosso programa regular, você estuda no seu tempo, optando por um, dois, três, quatro ou todos os dias da semana, de acordo com a sua disponibilidade. Na imersão total, o aluno tem a oportunidade de viver uma experiência incrível. Em uma semana, ele passa por 40 horas de curso, o que o ajuda imensamente a perder o medo de falar, tirar bloqueios da conversação e escuta, treinar novos assuntos, novos temas, além de repassar pronúncia e obter ganho de velocidade na fala. Já no curso intensivo, o aluno faz 40 horas em quatro semanas, voltado para quem viaja muito e não pode fazer aulas durante todo o semestre. Aprender rapidamente, fazer provas ou apresentações também são motivos pelos quais alguns alunos escolhem esta forma de acelerar o seu aprendizado. Nos cursos regulares, atendemos kids, jovens e adultos, dentro da sua necessidade, do iniciante ao avançado, de aulas individuais a aulas em grupo, de um dia por semana a todos os dias da semana. Você escolhe! Ainda contamos com a linha Business, com assuntos e vocabulários específicos do seu negócio. E se você quer alcançar novos desafios e patamares em sua vida em idiomas, conte com a gente na preparação e aplicação das certificações TOEIC, TFI e TOEFL. Você ainda conta com atendimento exclusivo corporativo, onde as aulas, em company, acontecem dentro da sua empresa. Agende agora uma visita dos nossos consultores. Conheça nosso método. Venha para a Excellent Global Uberlândia e experimente falar de forma definitiva. Excellent Global